E aí Bom dia, bom dia Prazer estar de volta, vamos começar sempre com uma revisão Amigo? Pessoal Tá louco cara, mais um vai pra rua Beleza? Depois do assumir tem que engodecer Pra ti também, tá? Os dois Já começou mal, cara Não deu nada Tá tudo ok, tá tudo tranquilo Bora vai! Bora vai! Isso é pra ti, pai Isso é pra ti, beleza? Bom, antes de começar a parte nova Eu vou começar com uma revisão E a revisão é bem simples A luz anda Em linha reta Se tu não tem essa noção ainda, é perigoso Porque era a base da aula anterior A luz anda em linha reta Os raios de luz são re... Ou seja, se um raio de luz fez um raio de luz De certo caminho na ida Outro raio jogado no sentido oposto Faz o mesmo caminho na volta Resumindo Se tu tá olhando alguém no olho Num espelho A pessoa se não tiver problema de visão Também tá te vendo Beleza? E os raios de luz quando se cruzam Interferem um com o outro? Não! Não! São independentes Um passa pelo outro sem interferir Certinho? Bem simples esse começo Logo depois nós vimos as fontes de luz Pontual A luz sai toda de um único ponto Extensa A luz sai de vários pontos Simples assim A fonte de luz também pode ser Policromática Ou monocromática Policromática Várias cores Monocromática Apenas uma cor E lembrando que a cor da luz A luz é a sua fre... Frequência Aliás não custa né? Luz Quando eu falo luz Eu estou me referindo a uma pequena faixa De um tipo de coisa Chamada radiação elétrica As radiações eletromagnéticas Quando nós falamos de todas elas na aula passada A gente falou primeiro das ondas de? Rádio Rádio Que tem uma frequência menor Todas elas andam a uma velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo Mas as ondas de rádio Tem uma oscilação menor Quando a frequência aumenta Já vira micro-ondas Se a frequência aumenta mais um pouco Infra Que é aquela luz que o teu corpo emite o tempo inteiro Que todos os átomos emitem o tempo inteiro Um átomo só para de emitir infravermelho Se ele chegar na menor temperatura possível O... O zero Kelvin O zero absoluto O menos 273 graus Celsius Aí ele para de emitir infravermelho Por isso as câmeras de visão noturna Né? Mesmo que não tenha luz Que meu olho capte Existe um tipo de luz no ambiente Infravermelho Que a máquina pode captar Depois ela só gera uma imagem através Dessa coisa que eu não posso ver E depois do infravermelho? Vermelho Vermelho Alaranjado A Amarelo Verde Azul E violeta Show! Essas cores O que que difere o vermelho Por exemplo do alaranjado A fre O alaranjado Tem a frequência um pouquinho maior Que a do vermelho E termina as cores com o violeta Claro que depois do violeta O ultravioleta Perigosa Tem do tipo A, do tipo B e do tipo C Nós vamos estudar lá no final do ano todos os tipos Mostrando a diferença e qual é o perigo de cada um deles Aliás o tipo C é o bicho Dá pra esterilizar equipamentos médicos Com banho de ultravioleta sempre E depois operar O sujeito sem chance de infecção Mais ou menos como Colocar pra esterilizar Os equipamentos Só que em vez de colocar num fordinho Que vai aquecer Tu dá um banho de ultravioleta Por exemplo Quem tem alergia a cloro E quer tomar banho de piscina E não pode usar uma piscina convencional O papai pode comprar uma bomba Que esteriliza a água por ultravioleta Aí pode deixar a água estéreo A água tratada sem uma gota de cloro Ou de qualquer outro produto químico Aí o filhinho bota uma água aí na piscina Sem cloro Olha que bacana Então tem essas técnicas todas em função Do desenvolvimento desses estudos De radiações Radiações Eletromagnéticas Não é isso? E depois do ultravioleta Raio X E pra finalizar Raios Gama Assim a gente revisou Os sete tipos de radiações eletromagnéticas Voltando as fontes de luz Incandescente Emite luz a alta Então luminescente Emite luz Dentro da luminescente Temos a fluorescente Emite luz durante o estímulo Enquanto estimulada E tem a fosforescente Emite luz Mesmo após o estímulo Bioluminescente Uma forma de vida que emite luz Quimioluminescente É uma reação que liga Que emite luz Aí você comecei Com os vagalumes Com o serinha da rede Não é isso? Show de bola Galerinha Nós temos umas coisinhas novas Pra ver né? Aliás eu ainda Falei de uma outra coisa Quando eu falei da ponte Da fonte de luz pontual e extensa Eu te mostrei Que a fonte de luz pontual Pode gerar regiões iluminadas E sombra Lembrando que sombra É a ausência Total De luz E quando uma fonte de luz É extensa Ela vai iluminar Uma parte Bem Outra parte mal E uma parte Ela não ilumina Então vai ter a região Plenamente iluminada Vai ter a sombra E a penumbra Que é só uma região Menos iluminada Que a outra Só isso Show de bola Acho que agora foi a revisão Completa da aula passada Certo? Por que? Porque eu assisti um vídeo Rapidinho Não todo óbvio né? Mas eu dei uma olhada lá Aí eu peguei a postila E vi Putz Nesse miolo ainda Né? Tenho que falar dessas coisas Pra aula sair redonda E tu pode dar tua contribuição também Certo? Leu alguma coisa na postila Que o mínimo que tem que fazer É dar uma lida na postila Pra acompanhar a aula Além de arriscar aquela página De exercício que eu te pedi Aliás a partir da semana que vem Estaremos juntos à tarde Na quarta E na terça Terça e quarta Terça e quarta Às quatro da tarde Eu estarei aí Pra tirar dúvida Um dia vai ser de física E outro dia de matemática Vamos destruir essa postila de matemática Beleza? Estaremos juntos aí Esperando vocês à tarde Agora vai Agora é o novo O negócio é o seguinte Quando eu falo feixe de luz Ah, pode ser pincel de luz também o sinônimo, tá? Quando eu for representar um conjunto de raios de luz Aí eu chamo de feixe então Tem três maneiras de representar Ou a gente representa os feixes paralelos E a gente chama de feixe cilíndrico Ô professor, eu não tô vendo cilindro nenhum, hein? Não, não, é que assim, ó Eu tô desenhando de lado Mas é que ele é assim, ó Tá vendo? Se fosse luz indo pra ti Seria redondinho Vários raios de luz saindo daqui Formando um cilindro de luz no ar Mas como a gente vai usar o papel pra representar Eu não vou representar em perspectiva Eu só vou representar Como se alguém estivesse olhando de lado Aqueles raios passando A gente chama essa configuração então De feixe de luz cilíndrico Ou pincel de luz cilíndrico Se a luz sai toda de um único ponto E vai se espalhando Mais uma vez formou um pincel de luz Ou feixe de luz Só que nesse caso Formou um cone de luz que tá se abrindo E já que essa luz está se afastando uma da outra A gente chama de Feixe de luz cônico divergente Cônico porque tem formato de cone Divergente Pois não Bonita observação Uma lanterna gera esse tipo de configuração, né? Ótima observação E uma outra situação Seria o feixe de luz cônico convergente Mais uma vez vai formar um cone de luz Só que nesse caso Os raios estão se aproximando Feixe de luz cônico convergente Qual seria o exemplo? Ótimo Pode ser aquela brincadeira que toda criança já fez, né? Pegar uma lupa e fritar as formiguinhas, certo? Tu pega lá a lupa, vem os raios de luz do sol paralelos Batem na lupa e se concentram num certo ponto Dá pra fazer fogo ou dá pra cozinhar os bichinhos A criança em nome da ciência, claro, ela faz isso Porque ela está conhecendo o mundo e ela fica muito curiosa, certo? Pena que essa curiosidade que nós temos de criança, né? Na maioria dos casos fica adormecida de tanto O pai tosar, né? Chegando a hora do pai cilíntrico Por que, papai? Por que? É por que? Pô, cala a boca Vai enxugar pra alguém E isso acaba deixando a gente um adulto meio Que aceita tudo Que para de se questionar, né? Lembra que a aula passada a gente estava falando até sobre o que nos compõe, né? E as vezes a gente para de pensar sobre isso Legal Aliás, um exemplo de feixe de luz cilíndrico Um exemplo de feixe de luz cilíndrico Ótimo, se tu estiver usando um apontador, um laserzinho, né? Praticamente o tamanho da luz é o tamanho da marca que aparece, né? Quer dizer que aquela luz não está se abrindo nem se fechando Os raios estão paralelos Uma ótima colocação Eu mesmo acabei de usar um exemplo Falei que os raios de luz que vem do sol chegam paralelos Não é isso? Então, os raios de luz que vem do sol Eu sempre representarei eles assim, ó Como um feixe de luz cilíndrico Cara, eu tipo, se eu estivesse no teu lugar Eu olhando assim, meu Deus que babaquice Poderia pegar a postila, ler em um segundo isso e aprender isso De fato, é assim mesmo Quando a gente vai estudar sozinho A gente sempre aprende melhor do que com o professor Essa técnica aqui de escrever e te contando aqui Verbalmente o que acontece É uma técnica ultra mega super retrógrada Ultrapassada Pessoal, como é que é a aula do... A aula moderna? A aula moderna é aquela que eu venho aqui um dia Me apresento como eu fiz no primeiro dia Falo pra vocês, leiam a postila Daqui a um mês me encontrem aqui nessa sala de aula Pra gente começar a tirar dúvida e fazer exercício É assim nos outros lugares do mundo Na Europa é assim O cara não te dá a aula de explicando o que está na postila Que nem eu faço aqui desenhando com as coisas pra criança pequena Ele vai lá e fala, ó, eu sou doutor tal, estudei tantos anos O meu currículo é esse Esse é o livro que nós vamos usar Leiam o capítulo 1 e 2 Daqui a duas semanas voltem Pra gente começar os exercícios e a filosofar em cima disso Então seria mais ou menos como vocês já tem estudado a postila em casa E vim pra cá só pra me questionar sobre ótica Pra me desafiar, pra fazer exercícios Que imagina se um dia nós tivéssemos essa capacidade, né? Eu combinar com vocês Leiam o capítulo tal da postila Todos vêm com o capítulo lido Cheio de dúvidas E aí sim nós vamos ter uma aula enriquecedora Né? E o futuro vai ser assim Deixa eu ver, por que tu não tenta? Já tentei várias vezes Aí eu chego no dia pra dar aula pra tirar dúvida Um ou dois leram a postila E os outros setenta não fizeram Aí não dá, né? Certo? Mas pensa sobre isso Esta aula é retrógrada Em 1500 já existia aula como essa na Europa Certo? E eu continuo repetindo isso A aula moderna Ou o cara estuda em casa E vai pra uma palestra Ou pra uma aula enorme assim, né? Tirar dúvidas com o cara que entende no assunto É interessante, né? Isso a gente poderia estar fazendo em casa, lembra? Mas vamos Vamos o que dá Meios óticos Os meios óticos eles podem ser opacos Eles podem ser translúcidos Ou ainda eles podem ser transparentes Transparentes Que história é essa? Pô, o meio opaco, galera É aquele quando a luz bate nele Ou ela é absorvida Ou ela é refletida Ou um pouquinho de cada Que é o normal de acontecer Observem vocês que os raios que chegam Estão mais grossos, tá vendo? E os raios que saem estão mais fininhos Por que isso? Porque uma parte da radiação absorveu Foi absorvida É bem isso mesmo Pois não Fica aquelas marquinhas malucas, né? Difração O nome daquilo Isso, o nome daquilo Isso, aquilo ocorre por difração Nós hoje ainda não vamos discutir Mas só para te dar uma noção Do que seria difração Imagina que eu estou de um lado de um muro E outra pessoa está do outro lado do muro E eu vou lá e grito João É o João Lá do outro lado Certo? Beleza? Poxa O som É uma vibração E o muro bloqueia essa parte Dessa vibração Como é que o João me escutou Lá do outro lado do muro? É porque o som contornou o muro Quando uma onda tem a capacidade De contornar um obstáculo A gente chama isso de Difração É sobre ela que eu estou falando Eu vou dar essa aula lá na frente, certo? Mas só para matar com dolorosidade Quando a água está formando a película ali As irregularidades na superfície dessa água Que forma a bolha, certo? Ela faz com que a luz que bate ali Sofra desvios E a luz branca é a mistura de todas as cores Então quando a luz branca bate na superfície da bolha E sofre esses desvios Chega no teu olho as várias cores Que compõem a luz branca Dá aquela sensação bem maluca, né? Aquelas coresinhas do arco-íris No óleo acontece isso também Quando tem óleo em água, né? Certo? Qual é o nome daquele fenômeno? Difração Só pode entender ele melhor mesmo mais pra frente Olha no asfalto Olha no asfalto Olha no asfalto Dá uma chuvinha Tu pode perceber ali, né? Parabéns É isso aí mesmo Galerinha Me dá um exemplo de um material opaco Isso, o concreto, né? O concreto Então, o que mais? O ser humano é opaco Só na verdade O olho do ser humano, né? A menina dos olhos ali É a parte transparente, né? Que... Aliás, aquela coisinha ali Não é uma bolinha preta não, hein? Tá? Não te esquece Você sabe? É preto ali só porque lá dentro do olho é escuro Não é uma bolinha pintada de preto, tá? Ali é um buraco que... Um buraco É uma região transparente Por onde tu vai inundar o teu globo ocular com luz na parte de dentro Sabe a foto que o teu olho ficou vermelho? É porque a tua pupila tava dilatada e fotografou a tua retina Que tá cheia de sangue lá atrás Então o interior do teu olho é tudo vermelho Tem sangue lá atrás, né? Claro, né? Óbvio E aí, ó... Como é que a máquina tenta se livrar do olho vermelho? Ela primeiro pisca o flash pra tu encolher a tua pupila E aí na hora de fotografar não vai entrar luz no fundo do teu olho E não vai aparecer o vermelho na foto Criativo pra caramba essa ideia aí, certo? Claro que tem outro tipo de máquina Que depois tu vai lá, clica no olho da pessoa e ela pinta, né? Que nem o pinking brush Vai lá e pinta de pretinho o olho que ficou vermelho, beleza? Mas o piscar do flash ali é justamente pra tua pupila se fechar E não ver o olho vermelho na foto que fica feio, certo? Então tu só vê preto ali porque lá dentro não tem luz, certo? Mas é uma região transparente, é uma janelinha a menina dos olhos Aí tu vai no oftalmo e vai pingar um polírio que vai dilatar a tua pupila E vai jogar a luz lá dentro pra examinar como é que tá a situação do globo ocular na parte interna, né? Que viaja, certo? Legal! Galerinha, olha só o que é o material translúcido O material translúcido é aquele que deixa a luz atravessá-lo Mas quando a luz o atravessa, ela se espalha de forma irregular Ela sofre um processo chamado difusão Difusão é um embaralhamento Então, olha só Essas janelas pintadas ali, elas são translúcidas Por quê? Eu vejo a luz passando com o quarto mesmo Só que eu não consigo distinguir o que tem do outro lado Se alguém aparecer ali e se encostar, eu vou ver, ó, uma pessoa tá encostada ali Mas eu não vou saber a cor da roupa dela Eu não vou saber quem é Então, translúcido, a luz passa, mas sofre de... Difusão Algo parecido com difração, olha que perigo Difusão E como a luz sofre difusão, se embaralha Tu não consegue enxergar com nitidez Se tu não consegue enxergar algo, mas tu não consegue ver os detalhes É translúcido, certo? E transparente aí é quando a luz atravessa o material e atravessa organizadamente Exemplo? E isso, vidro liso Não se esqueçam que nos banheiros tem aquele vidro jateado Né? Tá lá a vizinha tomando banho, tu vê que ela tá tomando banho, mas tu não vai ver os detalhes Certo? Beleza? Então, ó, o vidro jateado é justamente isso Pra poder ver que tem alguém, mas não conseguir, né, invadir a intimidade da pessoa Vidro jateado é um exemplo de material translúcido É vidro liso, aquele clássico da janela, com material transparente Uma questão delicada é a água, cara A água é delicada porque depende da qualidade da água, certo? E depende da quantidade de água A água pura, depois de 3, 4 metros, ela já começa a ficar translúcida Pois não? É isso, só mesmo lá em Fernando do Aronha, certo? Em alguns dias tu pode realmente pegar uma situação que tem 9, 10 metros de visão clara É fato, certo? Eu não fui, mas a minha irmã foi 2, 3 vezes e ela me disse que é Ela veio um pouco mais que eu Aí, galerinha, olha só E aí, chega uma hora que mesmo com o mar de Fernando do Aronha translúcido, certo? É cristalino, na hora que chega lá uns 10 metros, pô, já borrou tudo, não adianta, certo? Então, água é complicado classificar Mas água pura, 3, 4 metros, dá para dizer que é transparente Acima disso, chega no próximo de 10 metros, já é translúcido E 100 km de água, aí já é o mar Certo? Abaixo de 100 km de água, tem 100 km de água, professor? Certo? Na verdade, 100 km é um exagero, né, cara? Imagina, a ilha de Florianópolis mergulhada por debaixo da água, certo? As profundezas mais absurdas que a gente enxerga aí, né? São 8 mil metros, na verdade, uns 8 km acima de água Abaixo disso já seria a crosta terrestre Beleza? Então, 100 km, obviamente, é uma alucinação Não dá para ter 100 km de água, não aqui no nosso planeta, certo? Então, galerinha, ó, meios ópticos Opaco, a luz não passa E se ela não passa, alguma coisa acontece Parte é refletida Parte é absorvida Translúcido A luz passa, mas se embaralha, sofre difusão É o nome E aí, dando ver que a luz atravessou, mas não enxerga os detalhes Transparente, a luz passa E passa organizadamente Show de bola Pessoal, agora aqui eu queria bater um papo com vocês Sobre os fenômenos ópticos Só que eu não vou falar de todos os fenômenos ópticos que existem Eu só vou começar a tratar do assunto E, de repente, o primeiro fenômeno importante Que a gente começar a pensar no assunto É a reflexão Porque, na verdade, cara O mundo que tu enxerga Todo é baseado na reflexão da luz dos objetos Então é bacana a gente ter uma noção de como é que essa reflexão pode ocorrer Basicamente, a reflexão pode ocorrer de duas maneiras Ela ou é uma reflexão difusa Ah, bonito Lá na frente, quando a gente for estudar a refração A gente vai estudar a reflexão total Parabéns pela lembrança Ou ela também pode ser especular Olha só O que história é essa aqui? Reflexão difusa e reflexão especular Difusa lembra... Difusão e difusão é o... Embaralhamento dos raios Bonito, bonito, gostei? Então é o seguinte, ó Na grande imensa maioria dos casos, meus amigos Quando a luz bate na superfície dos objetos do dia a dia A luz chega organizada Com os raios paralelos vindos da fonte Ou do sol Só que quando bate na superfície irregular desse objeto Cada raio toma um caminho E por isso nós enxergamos o objeto Mas não enxergamos a fonte de luz da onde a luz veio Então assim, na hora que eu olho para vocês Na hora que eu olho para as carteiras do quadro Eu não vejo essa lâmpada refletida ali estampada Mas a luz dela está vindo organizadamente Só que quando bate nessa superfície Que não é perfeitamente lisa, embora pareça Se reflete raio para tudo que é lado Vem a luz, né? Que refletiu do material do quadro do meu olho Só que vem embaralhado Por isso que eu não vejo a lâmpada estampada aqui Porém, se eu colocasse um espelho aqui no quadro Né? Eu veria a lâmpada, concorda comigo? Porque aquela organização que chegou da luz Vai se manter após a reflexão Porque é uma reflexão perfeita Especular Porque lembra? Es... Quase Espelho Espelho Certo? Então tá lá ó A luz bate no espelho liso de maneira organizada E quando se reflete Se reflete com a mesma organização Por isso que tu consegue reconhecer o objeto da onde a luz vem No caso, quando o asfalto tem refletinho um pouco Então é difusa Ou outra Aquela reflexão ainda é difusa Tá? Galerinha, olha só O colega citou aquela história do asfalto quente Quando o asfalto está quente O ar quente Sobe O ar quente sobe Bom Como aqui em cima do asfalto tá bem quente E o ar quente sobe Mostra que ele é menos denso que o ar frio Tudo bem pra vocês? Menos denso? Que ele é mais espalhado Ele é mais rarefeito que o ar frio Então onde é que tu acha que a luz anda mais rápido? No ar frio ou no ar quente? No ar quente Já porque ele tá espalhado É mais fácil a luz atravessá-lo Então quando um raio de luz vem da parte alta da atmosfera E começa a chegar nas regiões mais quentes Ele sofre um fenômeno que eu vou começar a te explicar daqui a pouco Chamado refração E vai sofrendo desvios Até que quando tu olha pro asfalto A luz que tá chegando no teu olho não veio do asfalto Parte dela veio da parte alta da atmosfera E a parte alta da atmosfera é fluida né É um gás que flui Tem um ventinho ali passando E é por isso que tu tem a sensação de o asfalto estar molhado Já viste aquela coisa que tu olha pro asfalto Parece que ele tá molhado e tá meio se mexendo ali? Na verdade é a luz da parte alta da atmosfera Que tá se misturando com a luz que sai do asfalto E isso chega no teu olho né Temeluzente E aí tem aquela sensação que o asfalto está molhado Então tu vê a refração que eu vou começar a mostrar daqui a pouco É que gera aquela alucinação A mesma coisa é a água no deserto A mesma coisa o cara tá no navio e enxerga o próprio navio flutuando lá É uma nave espacial mas não É a refração da luz do próprio navio dele no sentido oposto aí em cima do mar Que vai gerar esse tipo de alucinação Claro, com certeza né Na fórmula 1 dá pra perceber isso acontecendo direto É isso aí garoto, parabéns Galerinha, então olha só Reflexão difusa é quando a luz bate no objeto e volta para o meio de origem Mas perdendo a organização, sofrendo difusão Então é o que acontece na maioria dos objetos Quando a reflexão é especular, a organização se mantém Tu consegue observar da onde a luz tá vindo Aí tu reconhece uma pessoa ou um objeto ou a própria lâmpada Aliás, olha ali ó Eu vejo a lâmpada Eu vejo, eu vejo a lâmpada ali ó O olho tem uma superfície bem lisinha né Então funciona como um espelho Então quando tu olha no olho da pessoa Tu vê o ambiente refletido no olho dela Certo? Ali então no olho já ocorre uma reflexão especular Embora na tua pele eu não consigo ver a lâmpada ali ó Agora olhando pro olho das pessoas eu consigo Ali ver a lâmpada estampadinha no olho Beleza? Então tu vê tem uma regiãozinha no teu corpo onde corre Ocorre uma reflexão especular Muito bom Por que você está olhando pro lugar muito quente Tipo no horizonte também que está bem bem guardado assim? Provavelmente é a mesma coisa que estudar por exemplo Olha no capô do carro Aí tu vai olhar pra tua amiga que tá do outro lado da rua E tu tá olhando bem em cima do capô do carro e tá bem quente E vai sentir que a tua visão vai ficar A gente chama essa visão que dá uma tremida de temeluzente Certo? Então a gente sente realmente isso em função do ar na região tá se deslocando E a refração da luz né Então tá fazendo com que tu esteja embaralhado É isso mesmo Pessoal olha só Já que eu falei da reflexão E acabei citando um tipo bizarro de refração ocorrendo Deixa eu detalhar um pouquinho mais o que seria a refração Refração galera Reflexão é quando a luz bate e volta Refração é diferente É quando a luz atravessa o objeto E ao atravessar o objeto mais uma vez Duas maneiras de ocorrer Como é que é? É isso aí Olha só O negócio é o seguinte Eu tinha falado que o material transparente É aquele em que a luz atravessa mantendo-se organizada, não é isso? Pois então Essa é um tipo de refração Esta refração aqui é uma refração que mantém a sua organização Já no material translúcido A refração ocorre de maneira desorganizada Então a luz atravessa Mas cada raio vai sofrer um desvio levemente diferente do outro O que vai fazer com que eu não consiga observar exatamente o que está saindo Que luz, que origem tem aquela luz que está saindo do material Então eu poderia chamar também De refração Organizada e refração difusa Mais uma vez De Fusa Sem difusão Não difusa Futebol E uma coisa legal de falar Uma coisa legal de falar na aula de hoje A parte que eu mais gosto É justamente a ideia de câmara escura A ideia de câmara escura Ela é extremamente interessante Porque mexe com algo Que nós usamos no dia a dia, né? Dá uma olhada que bonita essa ideia, ligou? Pela que a professora do primário não fez essa brincadeira comigo Mas é uma brincadeira clássica nas aulas de ciência Tu manda a agonizada fazer uma... Pega uma caixinha de sapato, por exemplo Recorta o fundo da caixa de sapato E cola papel celofane, papel vegetal lá no fundo E na outra extremidade da caixa Tu pega um palitinho de dente e faz um furinho pequenininho Aí tu manda a criança ir para um quarto escuro Tu fecha a sala de aula Abre só uma frestinha na janela E manda a criançada apontar a câmara escura que ela fez Para a árvore que tem lá do outro lado Eu vou representar por essa seta de árvore Certo? E já que a luz anda em linha reta A luz que sai da copa da árvore Ao atravessar o orifício atinge o fundo da caixa E a luz que sai da base da árvore Ao atravessar o orifício atinge a parte superior da caixa E a criança fica embasbacada ao perceber Que a árvore está indo estampada de cabeça para baixo No papel salvofame É um barato Tem que fazer Todo mundo no fundamental Teoricamente deveria ter feito E se não fez ainda Pode se gastar em um papel varilho do lado hoje à tarde E gastar 15 minutos e fazer uma Porque é bizarro, cara Está lá a árvore Aí tu aponta Meu Deus a árvore De cabeça para baixo Não dá para se conformar O cara olha para o furo Tem alguma coisa no furo Mas não tem nada no furo Isso é mais uma prova cabal de que a luz anda E que os raios de luz são em Por isso que se cruzam ali no orifício E não atrapalham o outro Onde é que tem uma câmera escura dessa aí? No teu olho Cada um de vocês tem uma câmera escura no olho Quer dizer que o que te faz me enxergar de cabeça para cima É o teu cérebro Porque se eu filmasse lá dentro com uma mini câmera Com o teu olho lá dentro Ia ter um mini Otávio pequenininho estampado na tua retina De cabeça para baixo Tudo isso que tu vê Estaria de cabeça para baixo Estampado como mini cineminha na tua retina Exatamente o que eu estou te dizendo Que viagem, hein? Ou seja, é um golpe do teu cérebro Do fazer me enxergar De fazer me enxergar na posição correta Fala nele Espelho convexo Vamos chegar lá Vou te provar geometricamente Por que inverte a imagem Bonita tua pergunta, garoto Parabéns, muito bom Estamos chegando lá Galerinha Só calma só Não é o mais legal ainda Não é só saber que isso funciona dessa maneira É saber calcular as situações que estão ocorrendo ali Então atenção Este aqui é o objeto E esta aqui é a imagem do objeto que eu acabei de gerar na câmera escura As máquinas fotográficas É isso aí Parabéns Eu não consigo dar aula com uma pessoa falando Não consigo Este é um grande defeito para o senhor Otávio Não adianta Me perdoem Vocês vão ter que ir se acostumar Certo? Me perdoem É tudo certo, é tudo certo Então olha só Objeto 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 Aí eu chamo de... Como a ciência é terrível, né? Física é foda, cara Não, não, porque só está acordado Então, ó Imagem Aí eu vou chamar a imagem do tamanho dela de... I Criativo, hein? I de imagem O objeto está a uma certa distância da câmera escura do orifício, né? Então eu vou chamar esse tamanho aqui de P de posição Olha que bonito Posição E, finalmente, a posição da imagem até o orifício Eu vou chamar de P' Lembra? Famoso isso Já está acostumado desde o ano passado usando essas brincadeiras aí Pô, peraí, cara Quando duas retas se cruzam Esses ângulos aqui que são chamados de... Ó Ó Ó, PV Ângulos opostos pelo vértice Eles têm o mesmo valor Ou seja, são... Conduentes Ó, que chique Fica bonito, né? Ó, não, não são iguais São conduentes Aí já, né? Cresceu lá no nível É isso aí Galerinha, então peraí Se esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui E eu garanto a vocês que a... O centro do objeto está coincidindo com o centro da imagem Tu concorda comigo, então, que se esse ângulo é igual a esse? E eu estou te garantindo que esse triângulo é o triângulo isósceles Ou seja, esses dois lados são... Tu concorda que esse ângulo também tem que ser igual àquele? E tu concorda que esse ângulo tem que ser igual àquele? E também tem que ser igual àqueles dois? Sim É Se eu estou te garantindo que o triângulo é isósceles Isso é a pura verdade Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar? Semelhante Exatamente Então, se esse é igual a esse Esses dois são iguais entre si Esses dois são iguais entre si Obrigatoriamente Esse tem que ter o mesmo valor desses Porque esses triângulos são... Triângulos semelhantes São triângulos que têm os ângulos internos iguais Alfa e alfa, beta e beta, beta e beta Então eles são... E triângulos semelhantes têm seus lados, seus comprimentos pro... Proporcionais Isso é uma coisa lá do fundamental Que a gente vem te ensinando ano após ano, repetindo, repetindo, repetindo Aí se espera que no terceirão o cara saiba disso Que triângulos semelhantes são triângulos que têm os ângulos internos E triângulos semelhantes têm os lados pro... Bom, então eu vou fazer uma proporção Vou fazer uma proporção entre esses triângulos Eu vou dizer que A base deste triângulo aqui Dividido pela base daquele outro triângulo lá I sobre O é igual A altura deste triângulo P' dividido pela altura deste triângulo Tudo bem? Que esse tamanho aqui é a altura do triângulo? É só inverter ele aqui, tudo bem? P Fiz uma proporção A base do triângulo menor dividido pela base do triângulo maior Tem que ser igual a altura do triângulo menor dividido pela altura do triângulo maior Eu já mantive a coerência, né? Professor, eu não fazia assim Eu fazia assim, ó A base do triângulo maior dividido pela altura dele É igual a base do triângulo menor dividido pela altura dele Também pode? Não ficou igual? Ficou Ficou porque se está dividindo, passa E se está multiplicando, passa Dá ou não dá a mesma coisa? Certo? Mas eu gosto dela desse jeito Porque é assim que a UFIS que vai desenhar no vestibular É assim que vai aparecer na tua vida na maior parte dos casos Só tem um detalhe Se esse cara está de cabeça para cima Eu tenho que a altura dele é positiva E se esse cara está de cabeça para baixo Ah, então já que o I é negativo Já que o I é negativo e o O é positivo Essa divisão acaba dando negativo Negativo dividido por positivo, né gente? Dá negativo E esse lado vai ficar positivo? Não, não pode Por isso que eu vou botar o menos ali Agora dá uma olhada se na apostila já tem o menos Vamos ver lá na câmera escura Se já tem o menos na apostila Ah, que massa Eclipses e fases da Lua Eu adoro essa parte Cadê a câmera escura, meu Deus? Um prêmio para quem achar a câmera escura primeiro na apostila Ae, feito! Ih, errei! A apostila não botou o menos A apostila está certa, né? Não, a apostila se enganou nesse caso É porque a apostila O cara que fez a apostila pensou Vou começar devagar Eu não vou colocar o menos Porque eles vão ter dificuldade de entender que de cabeça para baixo fica negativo Ah, para, né? Já saímos das fraldas, né? Então, ó, menos ali Menos Pode botar o menos ali que... Aliás, você não usava essa fórmula no passado O cara é da I sobre A igual a menos P' sobre P O cara, então, cumpriu outro P Ele disse que ele trouxe CD para ficar fácilzinho de entender A gente sabe que você está de cabeça para cima E sai de cabeça para baixo Meu Deus, é óbvio É indivíduo até, né? Obrigado, hein? Galerinha, olha só O negócio é o seguinte Tem mais... Vamos deixar essa fórmula mais poderosa Já botar isso menos ali, né? Botar isso menos Vamos deixar ela mais poderosa O negócio é o seguinte Imagina que a imagem é 3 metros de comprimento E o objeto foi só 2 metros Quando eu divido e dá 1,5 O que significado isso tem? Que a imagem é... Metade é 50% a mais do que o objeto 1,5 Quer dizer que ela é uma vez e meia o objeto Daqui é tipo, senhor, então calma Se a imagem lá dentro é enorme 6 metros E o objeto é pequenininho 2 metros Quando eu vou fazer essa divisão Ficaria 6 por 2, né? Me daria? 3 Qual é o significado desse 3? 3 Parabéns Que a imagem é 3 Mesmo maior do que o objeto Ou seja Quando eu divido o i por o Eu estou obtendo a ampliação, não é isso? O quanto eu ampliei Por isso que a gente chama isso de? A De an Ampliação E tem outros sinônimos ainda Se a ampliação, aumento linear Ou aumento transversal Um desses 3 nomes ele pode divulgar no vestibular Olha como tem coisa sutil no vestibular Ampliação Ampliação Aumento linear Ou aumento Transversal São os 3 nomes daquele A M de metro M de metro M de metro Cuidado A altura da imagem Eu quero o nome completo Não é a imagem É a altura dela O que que é o O? A altura do objeto Posição Posição de quem? Do objeto Do objeto E o que que é essa posição? Parabéns É a distância do objeto até o O à câmara O que que é o brilhinha? Posição da imagem Parabéns Posição da imagem Que significa o que? A distância da imagem até o orifício da câmara E fala Sério hein Essa matemática aqui É complicada? Tem lá uma É ridículo Tá dividindo? Passa Tá multiplicando? Passa É o máximo que tu precisa fazer Ou por excredo né? Lembra? Certo? Por excredo Esse vezes esse igual a esse vezes esse igual Pronto né? Tá? Então eu confio na matemática de vocês Caso a gente precise resolver alguma coisa ali de câmara Que legal Eu folheando a postura da colega Vi que ainda falta a gente falar um pouquinho Das fases da lua e de eclipses Vamos dar uma faladinha em fases da lua e eclipses Que é bem bonita essa parte E não vai fazer um exemplo da câmara escura? Ah depois eu faço É muito bobo isso